24 horas comendo apenas comidas de posto de gasolina. Pois é, a gente adora fazer esses vídeos e dessa vez nós já estamos aqui ó, na frente de um posto pra começar no nosso café da manhã, né Rafa? É gente, vamos ver o que que tem lá dentro, porque eu acredito que esse posto tem muitas opções pra gente comer. Então bora lá, escolher a nossa primeira refeição do dia. O que será que vai ser? Eu não sei, eu quero uma coisa saudável, mas pode ser que eu pegue alguma coisa não saudável. Então deixa o like aí, se você gosta desse tipo de vídeo, vocês estão vendo que a gente não tá no Brasil, porque racetrack não tem no Brasil, né Rafa? Não tem no Brasil, estamos nos Estados Unidos. Então vamos lá, vamos ver o que nós vamos comer. Olha só, já tem várias opções aqui, né Rafinha? Muitas opções, bebidas, ó, café da manhã, esse aqui é ótimo pra café da manhã, um frappuccino. Do Starbucks. Do Starbucks, aqui, sem ser Starbucks, tem coisa no Starbucks. E olha Rafa, tem muita coisa aqui, ó. Coitinha, frutinhas. Olha isso aqui, ah não, eu achei que eu ia querer isso, olha só. Pão com queijo, né? Pão com queijinho, hum, eu acho que eu vou nesse, hein, Phil. Olha o que tem também, esse negócio aqui, ó. Isso é bom em salão, em peperão. Isso aqui é bom, isso aqui é ótimo. Isso aqui é um negócio assim, que você vai abrindo, aí você come uma bolachinha, come um queijinho, faz de um sanduíche de bolacha, queijo, presunto, você que sabe. Rafa, tem uma sessão enorme de chocolates. Sei, tá, chocolate no café da manhã, acho que não combina, melhor que não. E cachorro quente, Rafa? No café da manhã, não é melhor deixar pro lanche. Olha isso aqui, que parece até um... É milho, né? Aqui, ó. É de porco, não? Ih, não sei se é milho em falta, não. Gente, que diferente esse, eu nunca tinha visto. Nem eu? E esse aqui, roladinha de salsicha? Esse aqui tem no Brasil, hein? É, com ovo. Ué, com ovo? Tô entendendo agora nada, 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 nada. Mas, ó, o Luiz falou, tem chocolate mesmo, tem muito chocolate. Isso aqui, eu acho que pro café da manhã não combina. Então vamos pegar alguma coisa, seja mais a cara de café da manhã. O que que você quer? Aqui tem uma coisa que eu acho muito legal nos Estados Unidos. Você pode pegar as suas próprias bebidas. E aí você pega o tamanho que você quiser. Tem várias. Aí tem copo gigante, ó. Você pega e enche a sua bebida, né? Que você quiser. E eu vou pegar esse daqui. Tem o quê? Raspadinha? É tipo uma raspadinha. Como tá muito quente aqui, então eu vou pegar uma raspadinha. Ai, mano, pega essa outra grande, não. Só tem a grande, não tem outra opção. Não, mas aqui, essa daqui é médio? Mas esse copo aqui é o que segura. Gelo? É, o que segura o gelo. Mas, meu amor, olha isso. Isso que caiu no carro, vai dar um caos. Ah, vai cair não, ó. Meu Deus. Caraca, aí. Então já tem a minha bebida no café da manhã? Isso não combinou com o café da manhã, Felipe, sério. Não? Não. Ah, por que não? É o café da manhã americano, tá? Eu não acho que é o mínimo. Porque é muita coisa que você botou. Olha, não tá nem fechando. Tá vazando o negócio aqui, ó. Aqui, tem que apertar mais um pouquinho aqui, ó. Chirupito aqui. Tá bom? É bom. Parece um xarope. Ai, você gosta de xarope? Não, mas é bom. Tô me dando aqui beber pra caber o negócio. Que cara é essa, meu amor? Não gostou? Mais ou menos. E você, Rafa? O que você vai escolher? Bom, eu acho que eu vou pegar mesmo... Vou pegar uma aguinha. Uma água. Cadê a água? Porque o pessoal sabe que eu gosto de começar o meu dia com água. Ali, água. Vamos pegar uma água. E eu vou pegar essa daqui. Porque essa daqui, ela tem o biquinho. Eu quero essa com biquinho. Face, toda hora eu tô perdendo a tampinha da garrafa. Então, vou pegar essa com biquinho. E vou pegar um daqueles... Daqueles lanchinhos que são... Tavam ali naquela parte que eu mostrei pra vocês. Tem um pãozinho. Acho que eu vou pegar aquele pãozinho. E galera, eu como peguei isso daqui... Pra complementar, eu vou pro café da manhã bem americano mesmo. Vou pegar um cachorro quente pra complementar junto com essa raspadinha aqui de morango. Vou pegar um hot dog. Gente, eu não tô caçando porque eu vou fazer isso. Sério isso? Sério. Eu preciso do pão. Olha que tá o pão. O pão fica embaixo. Eita. Nas gavetas, nas gavetas. Não. Não, são molhos. Ah, meu Deus. Você deixou seu negócio ali. Vida a noite. O Luiz abrando tudo, procurando o pão. Cadê o pão? Pergunta assim pra alguém. Cadê o pão? Onde está 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 o pão? Aqui, né? Procura no pão. Isso vai ficar no lugar com um pedinho. Não acha o pão. Ai, com neve aqui. Pedinho. Não tem o pão. Perigo, é um sinal pra você não levar isso. Não. Eu acho que é um sinal, gente, pro Luiz não levar. Ele tava espumando todos juntos. Ele não acha o pão. É, se o Luiz achar o pão, a gente vai mostrar pra vocês. Vamos pegar logo aqui o nosso... Achou? Achou o pão. Achou o pão. Ainda bem que ele achou o pão. Vamos ver agora. Ele montou isso. Aí você pega aqui assim. Vai. Ih, cadê o pegador? A cara dele. Cadê o pegador? Ai, ele pegou um que dava com bastante seguro. Nossa. Perfeito. Perfeito? Ele pegou bem americano, né? Sem nenhum molho, sem nada. Oh, não. Oh, isso é chili. Isso é chili. Isso é muito picante. Um pouquinho de ketchup. E vou dar um toque de meira. Maionese, cadê? Não precisa ir ali, maionese é assim. Então bora. Bora apagar. Bom, o Luiz decidiu o dele e eu vou decidir o meu, que é esse daqui, gente. Vou levar esse daqui mesmo. Que eu achei bem bonito. Tem tudo que eu gosto. Queijo. Ou recheio. Então bora, que é isso aqui que eu vou comer. Galera, a Rafa já tá apagando ali, ó. Olha lá. Tá apagando as nossas coisas. E a gente nem tinha visto que aqui tem um lado com já várias coisas prontas, ó. Tem pizza. Tem hambúrguer. Tem donut ali, ó. Donut, vários sabores diferentes. Isso aqui é muito filme dos Estados Unidos, né, galera? Várias coisas legais. Tem várias máquinas de café. Pode montar o seu café. Tem frutas. E muitas outras coisas. Eu tô doido. Só no café da manhã. Imagina na hora do almoço. Eita, gente. Olha só. Tem máquina de sorvete aqui. Você coloca pra baixo, cai o sorvete assim. Que top, galera. Aí você pode complementar tudo aqui com sorvete. Gente, que isso. Mas agora que a Rafa pagou, vamos comer e provar o nosso café da manhã. Vamos ao nosso café da manhã. E, ó, o do Luiz tá cheirando a beça. Sério. Nossa. Esse é o chili. É picante, hein? Falei pra você, amor. Você comprou sabendo. Mas é bom. Ó o meu, ó o meu. Ó o recheão. Gente, eu gostei disso daqui. Depois que eu acostumei com gosto, até que eu tô tomando. Eu provei, não gostei. Porque no início tinha um gosto de xarope. Hum, hum. Bom? Muito recheado. Eu já vi uma grande diferença pro posto de gasolina do Brasil, Rafa. Nossa. A gente já fez esse vídeo aqui no Brasil. Tá no canal. Então, se você não assistiu, assiste pra comparar os dois. Já se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos, né, Rafinha? Hum, hum. Se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo. Deixa muito like. E sim, nós fizemos no Brasil. E assim, foi bem difícil. Hum, hum. Não tinham várias coisas que a gente tá encontrando aqui. Ah, que tem mais coisa. Mas depende do posto também. Então, na hora do almoço, a gente vai voltar em outro posto. Pra mostrar o que que a gente vai escolher, né? Vamos tentando repetir. Vamos não repetir os postos de gasolina. Então, vamos comer. Encher a boca de comida, né, Rafinha? Bora. Bom, galera. Agora nós paramos aqui no nosso segundo posto de gasolina, né, Rafa? Sim, nosso segundo posto, gente. E olha só. É muito diferente. Muito, muito diferente. No primeiro que a gente parou. Porque esse posto, ele tem tipo um shoppingzinho. Que é pra você comprar as coisas. Então, tem muitas opções de comida. É, pra vocês terem noção. O posto é ali onde aquele carro azul tá vindo. Aqui é o posto. E aí, você anda aqui, sei lá, alguns metros. E você chega onde tem as comidas do posto. Que é aqui, ó. E é lá que a gente vai comer, né? É, porque já estamos na hora do almoço, né? E aí, gente, tem Dunkin' Donuts, KFC, Wenz, Natan... Uns que eu nunca vi. Ears of Sanders. É. Tem alguns que a gente nunca nem viu. Mas vamos conhecer agora e encher a barriga de comida. Pra vocês terem noção, fica ali, Rafa. Só pra comparar o tamanho disso aqui. Tem alguma coisa errada. É. Tem roupa. Sério? Olha isso, ele tem uma loja. Meu Deus, gente. Que isso? Eu nunca vi isso. Vamos lá conhecer. Oi, entramos aqui. Como eu falei pra vocês, tem roupa desse lado. Tá fechada. Uma lojinha, tá fechada aqui. E tem esse Sunshine Market. E ali vende coisas tipo posto mesmo, né, Rafa? É, aqui é mais parecido com posto. Eu não sei se a gente vai comer aqui, mas porque tem toda essa praça. E você ainda pode pedir aqui, ó. Na máquina. Eu acho que independente do restaurante, você pode pedir na máquina. Sério? Sério, vamos tentar. Qualquer restaurante? Vamos ver. Isso aqui tá ruim, ó. É, vamos ver o senhor. Isso aqui. Ah, só dois, ó. Ducking Donuts e Wands. Maneiro. Legal. Gente, eu tô perdida. Olha o tamanho, gente. Parece até a praça de alimentação da Utilete, sabe? Né? Sim, vamos escolher alguma comida e a gente vai mostrar pra vocês o que a gente vai querer. Já estamos aqui com o nosso almoço. Eu pedi no Ducking Donuts e o Luiz pediu onde? No Wands, que é um restaurante aqui também. E, ó, gente, o que que eu pedi? Eu pedi esse wrap. Nossa, achei que fosse maior, mas tudo bem. Que bem. Queijo, bacon e ovo. Olha só, gente. Muito bom. Aparentemente bom. E, gente, no meu eu pedi aqui o hamburgão de almoço, né? A gente tá com o almoço bem americano, né, Felipe? Aqui, ó, um pão com queijo, bacon e carne. É isso, gente. Deixa eu provar esse seu, que eu não pedi bebida. Ele tem pico? Sei, né? Pico uma coisa junto, porque eu não pedi uma batata. Ai, batatinha, amor. Que delícia. Eu pedi french fries na máquina e veio baked potato. Ah, não, eu pedi baked potato mesmo. Eu digitei errado. Parabéns, amor. Aqui, mas sem manteiguinha. Dá pra comer. É uma boa comida, tá? Nossa, aqui, meu amor, não bebe. Por quê? Extremamente doce. Olha o que eu pedi de sobremesa. Que delícia. Bom, vamos almoçar, rapa? Vamos. Nossa. Muito bom. Muito bom. Bom, gente, nós vamos almoçar aqui, né? E o nosso próximo encontro é no próximo posto, que eu acho que na hora do lanche, acho que ele vai estar anoitecendo. Também acho. Bom, gente, vamos aqui no outro posto, esse é bem diferente, né? Esse é menorzinho. Esse é menor, ele não é gigante como aquele, Rafa. Acho que nesse, a gente vai ter mais dificuldade no lanche da tarde. Mas é, pelo menos, é o lanche da tarde, né? É. Não é muita coisa assim, é o lanchinho da tarde. Vamos ver o que a gente encontra. E aquele hambúrguer que a gente chama barriga. Vocês viram que já escureceu, galera? Então vamos lanchar aqui o lanche das seis, né? Da tarde, né, Rafa? Isso, esse lanchinho aí daqui desse horário. Bora lá. Olha, gente, tem frio, salame, peperoni. Tem esses pães aqui. Pães. Tem esse aqui que é super. Ih, nossa, é muito recheio aquele ali. Muito recheio, aquele ali é bom, né? Aquele ali é maneiro. Tem isso aqui, isso aqui eu acho. Esse tem que esquentar. Ah, já tem um pão aqui. Olha, isso aqui também que já é quente. É chique, hein? Maneiro isso, hein? Tem frutas também. Frutas da estação. E tem biscoito, eu vou dar uma olhada no biscoito. Vamos ver os biscoitos? Vamos, vamos. Ó, gente, tem muita variedade de biscoitos. Você pode imaginar, tem. Tem até um chão de frutas. Maneiro, gente. Maneiro esse, meu amor. Maneiro, né? Eu acho que eu vou comprar tipo isso, biscoitinho, sabe? Agora pro lanche. É, eu ainda tô, também ainda tô meio cheio, né? Eu acho que eu vou comprar um suco e um biscoito. Olha, tem umas limonadas bonitas. Nossa, são diferentes, né? Coloridas. São limonadas e são, ó. Essa aqui é de... Acho que é pêssego. Tem uma de... É, são sabores diferentes. Nossa, essa azul aqui. O cyan blue, o limonete. Maneiro. Deixa eu pegar essa daqui pra provar. Isso aqui não tem lugar pra comer, né, Phil? A gente come no carro, vai ter que comer no carro. Vamos comer no carro. Então a gente vai pegar e a gente vai mostrar pra vocês no carro. É, esse daqui é bem reduzido, bem pequenininho. Um pouco mais antigo também. Mas tem bastante coisa legal. Então vamos pegar e a gente já mostra. Olha só, gente. Eu peguei esse Doritos aqui, que é do Stranger Things, que vocês sabem que agora eu tô assistindo. Quem me segue no Instagram, né, viu? E também peguei esse refrigerante de pina colada, que é de abacaxi com coco. Tá dizendo que é 100% natural os sabores. Nunca tinha visto. Eu já tinha visto aquele drink, né? Que é Donnie Fast e tal. Mas é um refrigerante. Será que é bom? Bem diferente. Gostou? Gostei de abacaxi. É uma Fanta, né? É Fanta. E eu peguei uma limonada azul, ó. Uma limonada blue. Então vamos provar a limonada pra ver se tem gosto de limonada mesmo. Vamos fazer, Tintinho? Não, não. Eita, abriu. Tintinho. Deixa eu provar. Sabe o que tem gosto? Não sei se você vai... Tem um pouco de gosto de gelatina. Parece que é uma gelatina. Nossa, Felipe, não bebe isso. Deve até fazer mal. Uma gelatina derretida. Mas eu não achei ruim, não, rapaz. Não, prova o meu. E o que eu peguei aqui? Prova o meu. O que eu peguei de biscoito é uma batata de barbecue. Ah, gente, esqueci de mostrar. Ah, caralho, isso é muito ácido. É ácido aqui, abacaxi. É muito ácido. Mas é bom mesmo. Ó, eu prefiro o meu. Ah, então tá tudo certo, né, gente? Tá tudo certo. Gente, esqueci de mostrar que eu peguei isso aqui, ó. Isso aqui é muito maneiro. Olha isso aqui, gente. É sorvete, né? Sorvete de crush. Hum, hum. Sério, muito bom, mano. Eu, sinceramente, gostei do meu lanche. Mas eu nem provei o meu. Eu gostei do meu. Eu não me arrependo de ter pegado essa limonada azul. Mas eu não quero nem comer esse biscoito. Vai estragar o gosto do sorvete. Prova, prova. Eu tô amando isso aqui. Prova, eu quero ver você provar no Doritos de Stranger Things. Vamos lá. Ih, acho que você tá baixo. É novo. É, o mundo invertido. Hum, eu amei. Prova. E aí? Hum, bom. Bom? Hum, nossa, uma delícia. Viu? Bom, galera, agora vamos comer. E a nossa próxima e última refeição é a janta num posto diferente do que esse aqui. Até agora só tá indo num posto diferente um do outro, né? Nossa, tá fazendo um sub-décio. Tá sendo legal. Vai pro lado, pro outro, vai pro lado, pro outro, né? Então, a gente vai continuar aí pela rua passeando. Quando ficar mais tarde, a gente janta e vem gostar pra vocês. Quando der fome, né? Quando der fome. A gente volta. A gente volta. Chegamos no nosso último posto do dia, pro nosso jantar. E esse também não é um posto muito grande, mas é maior do que aquele que nós estávamos. No lanche, né, Rafa? Isso. Ele é maior do que a gente estava no lanche, só que eu não tô vendo muita coisa pronta, igual aquele outro que tinha, cachorro quente. Nossa, verdade, viu? Verdade. Só que olha só aqui, ó. O quê? Tem esse negócio aqui, ó. Mas isso daí tem que pedir pra eles fazerem. Mas será que eles fazem? Ah, não sei. Eu não arriscaria. Eu quero arriscar. Eu quero arriscar, mas fala assim, could you please make this? E aí, olha, seria mó janta boa, né? O que é isso? Macarrão? Macarrão premium noodles. Eu, gente, vou procurar uma coisa diferente. Eu não quero macarrão, não. Mas eu vi que tem um sanduíche aqui, Rafa. Tem um sanduíche aqui, ó. Olha ali, macarrão de camarão. Macarrão de camarão? Com camarão. Mas eu gostei desse, porque esse aqui é enorme, ó. Esse aqui é enorme. Mata a minha fome toda. Qual que você falou, que você achou? Ó, tem o hot dog de novo. Ah, de novo, Felipe. Nem tem mais a salsicha. É verdade. Só tem o pão agora. Mas eu vi que tem aqui alguns sanduíches prontos, sabe? Tipo esse daqui, ó, de frango. É tuna, garoto? É, tem uma tuna, tem... O que é tuna, Felipe? Tuna é isso daqui, ó. Não, mas o que é tuna? É isso daqui. Não, mas o que é? É um sanduíche. Porque eu vi falando que eu gosto de tuna. É o quê? Não sei. É atum, amor. Atum, sanduíche de tuna. Rafa, eu mudaria de posto, mas já que a gente escolheu esse, agora tem que ser esse, né? Isso, leva um sanduíche de tuna. Não, você gosta de tudo. Gente, esse posto aqui pra janta não tá muito bom, não. Vou falar a verdade pra vocês. Esse posto aqui não tá muito bom pra janta. Não tá, cara, dos Estados Unidos. Queria aquele posto, o segundo que a gente foi. Nossa, aquele foi top demais, hein? Ali dá pra comer tudo. Ou então primeiro, primeiro também era bom pra caramba. Não, mas eu acho que você tem que pedir um mac and cheese. Ali, eles fazem. Como você não faz? Eu acho que eles não fazem, Rafa. Será que eles não fazem? Acho que eles não fazem. Ih, ó, aquele negócio ali tá fora de serviço, tá escrito. É lá, ó, o microondas fora de serviço. Então não faz não, Rafa. Será que eles não esquentam uma aguinha pra mim? Bota uma aguinha, um rapidez, um negócio. Poxa, esse aqui, ó, cairia bem. Esse aqui é até diferente, um negócio do meio dos Estados Unidos. É, fio, vou ter que ir no negócio pronto mesmo. Então vai, Rafa, vai. Olha, esse aqui tem até meatball. Ih, não, esse aqui é um molho pra tu tacar no macarrão, ó. No macarrão, é. Olha, vem até assim, que legal. Caraca, isso daqui é muito filme também. Vai falar que nunca vi um filme daqueles Estados Unidos que é algum segurança, tá comendo esse bolinho aqui, assim. Nossa, mas esse é ruim. É ruim? Eu também já provei, não é muito bom. É, Rafa, vou ter que lançar o sanduichão. Isso aqui é com tuna, isso aqui é tuna, ó. Atum. Eu vou ter que lançar o sanduíche, galera. Então a gente vai pegar as coisas e já mostro pra vocês, porque esse posto aqui também não tem lugar pra gente comer aqui dentro, igual aqueles outros dois primeiros que tinham, né. Vou pegar aí. Ah, eu vou pegar só isso aqui. O que você acha? Isso é janta, Rafa? É tuna. A gente tá com fome de janta e não tem muita coisa, vamos ver. Gente, eu vou comer aqui, ó, o meu sanduíche gigante. Olha o tamanho. Eu falei assim, vamos dividir, namorado. Ele falou assim, não. Vamos comer tudo. E aí eu vou comer esse sanduíche gigantão e eu continuei na questão da bebida azul. Comprei outra, um beitorejo dessa vez azul. Pois é, toda hora uma bebida azul, já falo que ele parou com isso. Olha, vamos ver como é que tem o pão. Ah, esse recheio. Tem um que só é queijo, só. Eita. Eita, gente, eita. Eita. Eita, gente. Eita, Felipe. Se esconde, abaixa. Não, é só ambulância. Bom, então eu vou jantar aqui o meu pãozão. Nossa, Felipe, que delícia. Tá bom? Tá com cara de seco. Tá. Tá seco, né? Tá, tipo assim, a primeira mordida, o sabor do queijo é bom. Veio nada, né? Mas depois não tem mais molho. Agora me filma que eu quero comer logo. Tá bom. Para de comer. Agora é a mesma mordida. Para de comer, me filma agora. Olha só, gente, eu acabei pegando tuna, que eu fiquei falando tanto. Fiquei falando tuna, 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 tuna. Peguei o tuna. Vamos ver se o tuna tá bom. Nossa, ele é bem recheado, hein? Diferente do meu pão. Bem recheado. Vamos ver. Hum, Felipe. Bom? Hum... Se eu soubesse, tinha pegado tuna também. Hum, muito bom, sério. Hum. E para beber, eu peguei uma água. Hum, porque não tem isso. Nossa, esse aqui vai ser minha janta perfeita. Sério? Hum, hum. Arrasou, Rafa. Nossa, o tuna tá muito bom. Missão concluída com sucesso. Conseguimos aí passar 24 horas comendo apenas em poste de gasolina. Pois é, foi bem diferente aqui nos Estados Unidos. Eu gostei bastante da variedade das coisas que tem aqui. Tem muita coisa diferente. É, se bem que os últimos dois não foram tão bons assim, né, Rafa? É, então, o fato da gente não ter ficado só em uma marca de posto, porque tem as marcas que são famosas, né? Tipo, aquele primeiro que a gente foi, uma marca muito famosa, que é muito conhecida. Aí a gente começou indo em outros que não são tão famosos e aí acaba que não tem aquela variedade. É, também tem um que se chama Wawa, eu acho que é o nome. E é muito bom. A gente não foi porque não tinha perto. Então, se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, a gente pode fazer, né, Rafa? Sim, eu tava pensando em fazer, Felipe, o mais difícil ainda. Qual? Apenas comidas coloridas. Ou seja, eu escolho uma cor, sim. Você, por exemplo, você gostou muito de coisas azuis. Aí você vai ter que comer só coisa azul no posto de gasolina. Vai ficar bem difícil. Eu acho bem legal, galera. Eu gosto bastante. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. E se você tivesse que comer alguma coisa que a gente comeu no dia de hoje, qual seria? Comenta aqui pra ficar sabendo. Comenta, deixa muito like pra gente fazer a parte 2 desse vídeo, apenas comidas coloridas. Se inscreve no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho